Provoio, Jesus, o provígeu, o confígeu, provoio, Jesus, o provígeu, o confígeu, provoio, Jesus, o provígeu, o confígeu, provoio, Jesus, o confígeu, Vão fugir cedo, Rui, pôs morrer, Jesus, Vão fugir cedo, Rui, pôs morrer, Jesus, Rui, pôs morrer, Jesus, Vão fugir cedo, Rui, pôs morrer, Jesus, Rui, pôs morrer, Jesus, Vão fugir cedo, Rui, pôs morrer, Jesus, Rui, pôs morrer, Jesus, Vão fugir cedo, Rui, pôs morrer, Jesus, Jesus, Lord Jesus, Savior Jesus, Lord Jesus, Jesus, Lord Jesus, Amém. 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 Amém.